Lá, 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 lá Eu carrego memórias do passado Em meus sonhos, pode se encontrar Quem levou meu irmão A resposta ofuscada Ter a resolução Daquele que nebrasca Eu carrego esses traumas Do passado comigo Conta desses traumas Do emprego demitido Mesmo precisando de um trabalho A noite eu não consigo Vou ter que recusar Pede cartão e pense no pedido E o dia segue as lembranças Perceguei tu lembrar Mas parece que é impossível Que chega a solução Aguardar, não vai ter não Ela só quer se aproveitar Dessa pensão Mas pra eu ficar primeiro Preciso de uma condição Vinha será Pra poder cuidar mais da minha irmã Vou melhorar E melhorar também a nossa vida Eu aceito o pedido, vou trabalhar Passando a noite inteira Monitorando a pizzaria Nas acesas Fique bem atento Ou você vira presa Das almas ali dentro Sonho Levantou na minha memória E meu sonho Não me fazem ir embora As lembranças do passado A noite atormenta Vou me cuidar Nesse lugar Que eu me servo Vou te achar Vem aqui Fiquei longe Tá aqui Fiquei longe Vem sem pensadelos Enfim Na primeira noite buscando lembrar Mas da pessoa que levou meu irmão Mais cinco crianças Apareceram Não lembro de ver lá Vocês viram quem tava no carro? E passando mais uma noite Eu recebo uma visita E ela me fala mais sobre essa velha pizza Cinco crianças desapareceram Que estranho As mesmas cinco crianças que estavam no meu sonho Mais um dia se passa E vai ter o local E por essa cidade Trai mima nesse lugar Assassinatos do moleiro aqui E foram despistados É minha sombra e de você dormir Tá combinado? Faz um som Uma vez Pra esconder Isso é verdade Mas eu desenho os monstros Que ele diz Fale com eles Ele sabe Um acidente Eu errei Não vou fazer isso de novo Não vou acreditar em vocês Nós queremos a Abby Não! Vou deixar me explicar o que aconteceu Até a Abby Então aqueles bonecos dão a matar Ele está vindo e só tem o que na pizzaria E a salvar Preciso achar a Abby E sair desse lugar Você tinha que se meter, não tinha Que crianças não me certem Não tirar mais uma vida Já matei o seu irmão E disse que você tem uma linda irmãzinha Imagina se eu matar mais um membro da sua família Garotinha A tarefa pra fazer Garotinha Por que você vem? Mesmo que eu morra aqui de mim Vocês vão se lembrar Eu sempre vou voltar Sonho Levantou nas minhas memórias E meus sonhos Tão me fazem ir embora As lembranças do passado Algo te atormenta Me cuidar desse lugar Te observo Vou te achar Vem aqui Fiquei longe Está aqui Fiquei longe E esse pesadelo Sem fim Fiquei longe Fiquei longe Fiquei longe